rapaziada toma aqui do gta rp na cidade complexo rj vamos ver o que que resta para nós aqui hoje cara eu tô sem nada na mochila e tem motinho aqui ó até uma motinha pô já era nada nada vamos ver se nós acha algum maluco caído no chão né fala gogoboy chamou o médico é o médico nada tá chegando revistar só deixar deixar salvo aqui né eu vi alguém no chão mano já revista e já era só celular o outro ali cara se eu tomar grana tô sem grana essa cidade cara e deixa eu ver aqui o negócio quanto que eu tenho na conta 24 mil quanto que deve ser uma mochila acho que eu precisar de mochila em vazar hoje mano aí eu 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 o saco da desmanchar essa moto aqui vai ninguém vai me atender não hoje tá foda em que desmancha será hoje tudo bugado é que a universidade vai desmanchar essa moto aqui cara a feita bugado em pai se liga o opa a delícia que manda eu perguntar sabe não tem desmancha por aí ali no motoclube não é não é que ninguém apareceu lá tem outro na época eu não sei mano você sabe dessa bota que desmancha eu acho que que não precisa de fac né pode crer é nóis é nóis legal querido oi 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 você é solto no mundo aí sou solto no mundo quer ser recrutado irmão pô posso faltar aí agorinha pô só quero ver se eu desmancha essa bosta aqui eu acho que não tem como mas lá no motoclube lá o que que precisa fazer para ser recrutado mas você falar com os meninos ele trabalhar é é essa faz o seu faz o da faca e depois você faz o seu já era pode crer então já voltei sem tão junto irmão a você de fac nada você faz que só tem que ficar trabalhando com os caras tá louco nem gosta vou ficar de boa aqui curti no roleé tô de carro aqui do ano que tá pega morrer em finaliza quem a paz morrer como mataram que eu nem sei como doido rapaziada depois de quatro de quinta em segundos aqui deitado no chão quinto e segundo voltando aqui pra parte da pescaria de novo né bora aí na rapaz aqui é muita gente uma necessidade que chega por aí então helicóptero e se batendo no copo posso posso dar uma voltinha com você rapazes é tapou tem por um helicóptero se eu sair da rua se não morro um carro verde que tem gente podia pena pra então tá aberto o paizão é seu oi é seu automóvel não é meu também não pai tá trancados a bosta e bancada não tá eita que helicóptero bonita em moça tá maluco é gostou show de bola ainda senão das não sou de consumo a minha cabeça vocês têm um troquinho pode dar um foco coitado aí tem mais um pico e aí pode dar um foco coitado tem como que é o que é que é o que é o que é o deus e não foi com uma pista boa a bruta e tem cinco mil tá maluco e aí paisão dá uma carona aí quero sim caroninha Por acaso você tem algum automóvel pra emprestar, mano? Não tem não, mano. Você é falador de merda. Você é falador de merda, desumilde. Pediu carona pro cara. Você é um merda, rapaz. Você é um merda, rapaz. Eu não, cara. Qual foi? E agora você vai ficar tirando os outros aí como nada? Ah, o cara que tirou. Você e eu aí, você tá aí. Ô, meu parceiro, vocês tem um automóvel pra emprestar pra nós aí? Manezão. Pô, tu me deixa quieto, maluco. Você vai ficar estressado com os teus, mas tá montando a cara, entendeu? É, merece. Tá maluco? Tem um automóvel pra emprestar aí, mano? Eu não, Jato. Putz, você é boa gente boa aí, cara de rico. Não tem automóvel pra emprestar. Júco, mas no fundo é pobre. Vai, tu. Ô, deixa ele em cima ali. Deixa ele em cima ali, mano. Lá, ele, rapaz. Deixa ele em cima ali. É esse esse carro? Não, pai. Não, não, não. Vai dar pra mim? Fica aí dentro dele aí. Tá. Mas não liga. Não liga. Vou lá comprar um kit lá pra reparar aí pra você. Ah, pode crer. Nossa, que foda. Que aí é um carrinho, pai. Será que ele foi comprar um kit mesmo ou ele tá me zoando? Aí, pareceu. Cadê o cara, véi? Que diz que ia consertar. Bora, bora. Sai andando lá pra cima. Vai ser gente contra um... Vai ser gente contra um... Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Passa, passa nessa... Passa nessa loja aí que eu vou pegar um celular aqui. Vai, vagab... Por que se eu não atupelo aí eu joguei pro alto? Não, esse cara aí disse que ia arrumar aquele carro. Passaram o meu truco ali. Tô aqui. Tô aqui. É tu, né, meu vó? Ah, malandro. Tô aqui. É o outro, tu deixou aquele ali ali? Malandro. Tu tem uma mochilinha pra arrumar aí pro parceiro, hein? Não tenho. No caso aí eu sou o parceiro. Não tenho, mano. Fechou. O cara ajudou mesmo aqui, mano. Vai acertar o carro aí, maluco? Ele vai consertar, hein? Ah, tá. Fechou, mano. É nóis. Só agradeço. Pode ser seu, mano. Ó, todo mundo dá carona. Ó ele tentando roubar a moto do doidinho ali. Ah, ele vai roubar a moto do cara que me ajudou, cara. Tá fora. Ai, viado. Me ajuda, cachorro. Aê, mata-se a roubada aí. Ai, você vagabundo aqui. Levanta, vagabundo. Cara, os caras estão começando a tretar aqui, irmão. Eu vou te dar logo um tiro se você ficar com lá da minha mão. Tom dá, tom dá, vagabundo. Tom dá, tom dá. Tom dá, tom dá. Os caras tritam por tudo, irmão. Revistando o cara aí, malucão. Tá de sacanagem? Vai matar o outro sem camisa. Ai, o cara tá com soco inglês, mano. Tá com soco inglês, doisinho ali. No outro lado, não mata aqui. Esse aqui eu nem sei quem é, cara. Tu pele. E aí? Bora pegar uns carros. Bora, bora. Aí um carro aqui, mano. Esse aí desmancha? Hã? Esse desmancha? Desmancha? Putz, tá trancado. É pintar, é pintar. Tem que falar, mano. É pintar. Tá trancado ele? Tem chavinha? Não tem. Vamos ali, vamos pintar ele. Rapaz, pra cá tá até pesado, ó. Poxa, bateu. Rapaz, é muita gente, rapaziada, ó. Que é até travel, mano. Isso é louco. Ninguém aí, mano. Bola aí. Ai, caraca, velho. Que isso? Me jogou pra dentro. Tá no sacanagem? Pô, vai estragar meu carro aí, cara. Palhaçada, hein. Pô, ele bateu no meu carro aí, velho. Tô louco. Olha só a bagunça. Não tem ninguém de estabelecimento aí, não. Palhaçada isso aí, mano. Olha o helicóptero. Ah, vagabundo. Sai pra lá, safado. Sai pra lá. Oh, eu não sou louco. Oh, deu-se aí na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. E aqui, ó. Bora. Cara, é uma bagunça a bosta aí, né? Cara, que isso, mano. Tá uma bagunça a cidade. Tô frutando é tudo aqui. Nossa, bagunça, velho. Quando eu não tenho mochila, eu consigo pegar uma pistola de um morto? Será que cabe na mochila, no espaço? Não faço se não tiver nada, eu acho. Deixa eu jogar aqui. Acho que essa aqui é de faca, nem desmancha. Pô, você consegue... Você tem celular aí? Tem. É de faca? É de faca, eu acho. Vamos voltar lá, derrubar algum... De algum carro dos caras lá. Você lembra qual era a mochila dessa faca, Felipe? Não lembro. Puxa, dava pra nós colocar a mochila dos caras aí, os caras iam descer do carro, nós pegava, mano. Não, mas eles moscam, pô. Eles são muito moscão aqui. Puta, mas eu podia fingir que ela é dessa faca, colocava a mochila deles. Eu tava nessa faca aqui. Pode desbogar, mano. Porra. A gente tá comendo seu... Nossa, macaco. Desculpa, foi mal, foi mal, foi mal. Não foi pequeno, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Não tem nada, você mandou a Londra, só o celular. E vai matar o do cabelinho. Xiii, matou o cabelinho. Putz, o cara tá matando na toa aqui, mano. Deixa eu vazar. Ele. Você é louco, o povo vim que mata fácil aqui a toa. Tá maluco? Deixa eu vazar um pouco, sair um pouco dali de perto. Não vai dar ruim pra mim, isso sim. Puxa essa vanzona aqui, tá estragado. Ué, o cara se jogou daqui, foi... Ué, o cara morto lá embaixo, ele se jogou, véi. Eu, hein. Vai entender cada louco que me aparece. Antes que ele fecha o jogo, não tem nada, tá falando que tem. Ah, ele quitou, por isso que eu não consegui ver. Deixa eu sair lá em cima. Opa! Caraca, essa cidade aqui é pesada, hein, rapaziada. Tá maluca, hein. Cidadinha pesada. Não, eu tô na base, só que não tá ainda. E aí, ó. Assim, tá se vindo. Ele estava na frente dele, meu parceiro. Minha moto! Roubaram minha moto! Roubei o cara ali, ele tem uma mochila, cara. Vai me ajudar essa mochila. Três mochilas, mano. Caraca, essa mochila vai salvar, hein. Pra achar algum morto no chão. Olha só, mano. Tão pesado que é cidade, consigo ver é nada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, rapaziada. Vocês terem algum automóvel pra me prestar, por gentileza? É... Nero. 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 Nero? Qual o pico? Onde eu falo aqui? É uns e cinco mil. Putz, tá foda. Ninguém me dá atenção dessa merda. E aí, rapaziada, já tô com uma caminhonete. Saí dali que ele tá muito bugado, cara. Deixa eu sair daqui antes que os caras guardam essa caminhonete aí. Eu tô lascado. Ai, bati. E aquela caminhonete do pessoal moscando ali, enfim, já era. Agora tem que achar uns caídos no chão. E aí, nada ainda de morto no chão. Passar por aqui. De vez em quando os caras trocam a tira e ficam no chão. Mas aqui não tem nada. Faz que a caminhonete que anda, hein? É, doida. É, geralmente por aqui já começa a ter gente cair. O meu carro maluco, ó. Olha o cara roubando o outro ali. Os caras roubando ali. Os caras roubando ali, cara. Esse aqui já faz hora aqui, hein? Lockpick? Caraca. Qual que é o peso desse trem? Peguei. Vazei. Caraca, o lockpick é bom. Peguei uma lockpick. Lockpick é só achar um carro na rua moscando. Fala, rapaziada. Fala tu, rapá. Boa tarde. Eu poderia ver revistar aquele cara de roxo ali? Pode revistar tudo aí, patrão. Ah, você já deve ter pegado tudo a boa. Eu já peguei o cara que tinha um fuzil. Ah, tá, porra. Três, dois, três. Esse cara revistando ali pegou até um fuzil doido. Eita, nóis. É o seguinte, rapaziada. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilhar pra aqueles amigos que curtem assistir um videozinho de ETRP, fechou? É nóis. Tomo junto. Valeu. Qual foi, malucão? Vai ficar entrando na minha caminhonete mesmo? Tá de sacanagem? Ó o outro correndo aí, ó. Vamos, corre mais. Bora. Corre. 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 Ah, caçar o que fazer, rapá. É nóis, rapaziada. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.